Estou sim? Estou sim. Olá, boa tarde. Estou a falar com o Adelino Esteves. Adelino Esteves? Sim. Boa tarde. Daqui fala o diretor da escola, portanto, do Esternado de Seneca. Estou sim? Sim. Sim, sim. Eu vi aqui que é um dos encarregados de educação. Nós tentámos ligar para a sua esposa, mas ela não atendeu. Portanto, é o encarregado de educação do Gonçalo. Certíssimo. Aí há mais a minha esposa que trata disso, mas eu também sou. Pronto. Exatamente. Pronto. Mas nós tentámos ligar e não conseguimos. E o assunto é um bocado delicado e, portanto, eu queria falar convosco que o Gonçalo, neste momento, está chumado por faltas. Pois, eu acredito. Só que eu não sei já como é que... E ainda não é tudo. É que ainda... Isto está a ser mesmo complicado. Na semana passada, o Gonçalo, por exemplo, não só em termos de aproveitamento como em termos de comportamento. Se eu lhe der um exemplo, na semana passada, na terça-feira, fechou um menino no cacifo. Olha, você deve estar enganado. Não, não estou, não. Você deve estar... O Gonçalo, oiça, o Gonçalo com mais dois amigos, fechou um menino no cacifo. Não, olha... E foi a primeira vez que foi à escola. Mas, olha, que eu não tenho essa informação. Eu vou-me certificar. Eu não estou a duvidar do que o senhor me diz, mas também não acredito. Vou-me certificar com o meu filho, porque eu acho que ele não faz essas tendências como e ele gosta de brincar, mas isso eu não acredito que faça. E isso dá-me mais... Não? Não, não. Pois, mas olha... Ele parece mais pós-apanhados. Tenho muitas dúvidas que o Gonçalo tivesse feito isso, muito honestamente. Mas, olha, ele, de facto, em termos de aproveitamento, é o que é. Eu, na semana passada, perguntei-lhe qual era a capital de Espanha e ele disse-me, Rai, que já vi que... Ai, o meu amigo parece-me aquele apresentador do ADN Leão na voz. Olha, afinal, quem trata da escola é banho? Claro que é, quando são casas difíceis. Quando são casas difíceis e tu bem sabes, e até já apanhaste-se graças ao Marquês do Pombal, não sei se te recordas. Ah, pois é, essa história já veio aqui parar. Quer contar melhor? O Gonçalo não contou isso bem. Quer que eu lhe diga muito honestamente, uma altura, a minha esposa estava a estudar com ele, a estudar a Revolução Pumbalina. E o que é que tinha feito o Marquês do Pombal na escola? E eu não sei, a minha esposa já estava saturada, imagina, ir para o Porto, levar-lo e o irmão. E ele distraído e dizia-lhe assim, avenidas paralelas. E ele, na educação, mandou construir escolas. E a minha esposa já estava tão cansada e deu-lhe uma sapatada. Avenida Corriente, tinha comigo, ó pai, já viste? Há conta desse filha de p*** que morreu há 300 anos, onde eu vou apanhar porraço. Mas ele depois teve boa nota, ou não? Ele depois teve boa nota, ó Gonçalo, nesse teste, ou não? Já nem me recordo, homem, que depois eu aí, naquela situação, em vez de o chamar a atenção, também pensei que o Marquês morreu há 300 anos e andou-me iuda a apanhar porraço. Estou a brincar, foi bem assim. Mas, olha, pelo menos no futebol, se fosse como está na escola, estava as ganas distrital, mas pelo menos está a correr bem no futebol. Não distrital nada, homem, já estava no Inatela, que ainda é bem pior. Olha, e o Thalio, como é que está? O quê? O gado. Homem, eu estou aqui no meio da produção, homem, estou aqui a enfrentar a bravura desses animais de ferro, homem. Tchau. O Gonçalo ajuda ou não? O Gonçalo já me ajudou, mas sabe como é, não é com aquela vontade. Não, não, quando fomos buscar cabritos. Ah, isso tem-me ajudado. Ah, que eu amarrei os dois pelouros, um com cada mão. Já não me lembra bem, que foi um pouco de vez. Mas aí tens que catar o cabelo, vais para lá com esse cenário todo, não é? Aí não dá. Não, não, mas tem que ter postura mesmo, os animais ficam encantados de o ver assim. Exatamente. Adelino, muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço e saúde. Vai, tchau, tchau. E saudações leoninas. Está combinado, igualmente. Está combinado. Sabe que eu agora já sou, pois sei, eu já sou um homem vendido, onde eu já não tenho identidade clube, porque eu agora sou como aqueles políticos que já começam no PSD e depois vão, são os melhores. Exatamente. Já estás a falar de carago. Oh, Adelino, mas vou-lhe dizer uma coisa, já disse aqui, que é, não me interessa de onde vem, desde que amem o clube agora, está tudo bem. Claro, olha, eu sou uma espécie de Santana Lopes, imagino. Ele tem dois amores, um é a Aliança e agora é o PSB, certo? Sim, está bem. Um abraço. Um abraço. Um abraço, meu Deus, Adelino. Eu já vi de onde é que vê o carisma. O senhor Adelino tem carisma. Eu disse, o que é que eu disse? Ah, a escola deve ser com a minha esposa. Não, mas depois, repara, não, mas antes de lhe cair, ele estava, o meu filho não faz isso. Não. Que é, tipo, à frente dos outros, defender o filho, é assim mesmo. Mas depois em casa, chibatada. Mas disse-te logo, disse-te logo, viste-te? É a minha esposa. Fez, foi, fez, foi. E aí, tu passas-te o bem nisso, pá. Mas, mas, depois disso, eu também sou pai. Eu também, eu também. Eu também, eu também resolvo. Que boa forma de acabar. Bom salto. Para fechar.